Olá, no STJ Notícias, desta semana você vai ver, após renúncia, processos contra o ex-governador de Tocantins vão para a justiça de primeiro grau. Negado o pedido de Witzel para voltar ao governo do Rio de Janeiro. E ainda, suspensa a decisão que impedia a redução de pedágio por falta de conservação de rodovias federais. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!